Enquanto você tá aprontando comigo e planejando pra aprontar comigo, coisas você tá acontecendo comigo, viu? Recebi uma propostezinha hoje bacana. E você continue aprontando comigo e as propostas tá nascendo. Oxê, ô Glória! Ô Glória! O boizinho ali perguntou quanto eu cobrava pra fazer a sobrancelha dela. Ela mandou uma mensagem pra ele, eu respondi. E amanhã eu vou fazer a sobrancelha dela de manhã, não tem quem me parla. Vá, aproveita e faça o do cuscuz dela também, que deve tá uma mata do senhor São João. Eu vou dizer logo a ela, eu cheguei pra fazer sua sobrancelha, Lobão. Eu aceito qualquer forma de pagamento, é, eu digo. É, você é cachorro, homem é cachorro. Agora você não entra dentro de casa mais não, seu caba safado. Eu não tenho a chave não, da casa? Eu tenho a chave, menino. Pra que existe chaveiro? Pra fazer chave. Pois é, pra eu trocar, pra tu ficar na rua. E pra que existe meu curso que eu fiz de cidade de chaveiro? Pra abrir a porta do teu boga, que ele já tá aberto. Caba safado. Eu vou fazer a sobrancelha dela. Vai dormir, vai dormir.